Ei rapaziadinha, eu bicho, vamos que vamos na humildade Tom Paco, Almeida, isso Se a vizinha reclamava dela tomando o cu Se foder, lavar a louça, uma coisa Tem um bloco de mina que é foda Que tá bem estudando na cura Mas na pista sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha, tá um nujo, né? Tá um nujo, é sargatona, tá um nujo, né? Tá um nujo, é sargatona, descer nela, é tira onda Subir nela, é tira onda Subir nela, é tira onda Subir nela, é tira onda Tira onda, é tira onda Tá um nujo, né? Tá um nujo, é sargatona Ô, na vinha, acorda pra vida Presta atenção que já chegou a hora Vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar na pirata Vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar na pirata Vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar na pirata E magnata Manda pra ela Manda pra ela Tem um bloco de mina que é foda Que tá bem, estudando na cura Manda na pista Sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha Tá um nujo, né? Tá um nujo, é sargatona Tá um nujo, né? Tá um nujo, é sargatona Descer nela, é tira onda Subir nela, é tira onda Descer nela, é tira onda Subir nela, é tira onda Tira onda, é tira onda Tira onda, é tira onda Ô navia, acorda pra vida Presta atenção que já chegou a hora Vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar na pirata Vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar na pirata Vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar na pirata Pra mim você é o mais pica danado